Olá pessoal, olha que imagem maravilhosa pessoal, estou aqui no pé da pedra aí já fiz vários vídeos dela pessoal, mas distante sabe, nunca vim perto assim não eu tentei chegar no pé dela lá, mas é impossível, está muito fechado, muito cheio de pedra lá no pé dela mas para mim valeu a pena pessoal, espero que vocês gostem do vídeo aí, viu compartilha o vídeo com os amigos aí, inscreva-se no canal o rio está bom, está pertinho o rio está pertinho aqui, vamos fazer uma imagem do rio ali muito bonito chego no lugar desse e fico sem palavras, quase não converso, só contemplando a beleza dessa natureza tá cansada? cansei um pouco nossa amiga Jariane que tem vontade de conhecer a Chapada Diamantina é muito bonita aqui, mandou um alô aí para os inscritos aí do canal amiga Jariane é... Josi é... Sueli Amorim Sueli Amorim receitas da Nayane receitas da Nayane e outros pessoal tem Lu Martins, tem vários vários inscritos aí pessoal gente, muitos inscritos aí a gente não consegue lembrar o nome de todos mas um abraço para todo mundo aí, viu dos inscritos do canal aí essas imagens aqui é para vocês, viu nossa amiga Lili também da Espanha, né que acompanha direto nossos vídeos é isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo aqui espero que vocês gostem do vídeo aí que valeu a pena pessoal valeu a pena ter chegado até aqui até o próximo vídeo compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal deixe seu like valeu e aí e aí